E quando eu penso que vi de tudo, eu não vi nada. Estou eu aqui passando aqui para colocar o lixo na rua e do nada assim olhei para o lado e me deparei com a minha colher de prata e o desenho aqui nessa folha, pessoal. O vídeo pode ficar meio torto aí porque ela está plantada em um lugar aqui, ó, bem escondidinho. Até está fazendo a sombra aqui da grade. Eu tenho que colocar a plantinha mais para lá para vocês verem. Olhem aqui, gente. Parece que foi bordado aqui na folha. Um bordado em alto relevo. Que coisa mais linda, olha só. Eu estou encantada. Alguém já viu isso? Aqui é a colher de prata, ó. E aí apareceu isso aqui na folhinha dela. Olha só, gente. Que capricho. Meu Deus, eu estou embasbacada com isso aqui. Eu tinha feito até uns shorts, mas aí achei que merecia um videozinho. Nem que seja um vídeo curto, mas eu achei que merece. Gente, o que que é isso? Que perfeição. Que perfeição da natureza. Lindo demais, né? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 E assim ficou pronto.